Cara, depois de tudo pronto, vou pintar agora com a tinta preta por cima. Você pinta da cor que você quiser, tá? O meu vai ser preto porque meus veios são dourados. E outra coisa, quanto mais claro for seu ouvido, melhor vai ficar. Se seu ouvido já for muito fumê, muito escuro, não faça que não vai dar muito certo não, tá bom? Agora a gente vai pintar todo nesse tom aqui, ó. Todo vidro eu vou pintar. Então é só pintar todo o tampo da mesa assim. Vou dar duas demãos, vou dar essa primeira demão. Na segunda eu venho mostrando pra vocês como é que vai ficar. Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos pra mais um vídeo daquele jeitão, ó. Foguetão. O vídeo de hoje vai, galera, vai ser em cima dessa mesa aqui, tá? Isso aqui é um blindex, tá? Um vidro, uma mesa bem grandona, tem mais de dois metros de comprimento, tá? E a gente vai fazer um trabalho diferenciado, gastando pouco, tá? Você que tá pretendendo mudar a tua mesa, mudar aquela porta de blindex que você tem, aquela porta do teu box de blindex. Qualquer coisa de vidro que você queira mudar, você consegue com essa técnica que eu vou ensinar pra vocês. Você vai precisar de uma fita, tá? Vai precisar de um estêncil no desenho que vocês quiserem, tá bom? Aqui eu tô usando essa forma geométrica. Quem souber o nome dessa forma geométrica, deixa nos comentários aí, por favor. Que eu não sei, deixa nos comentários aí. Essa forma geométrica aqui, isso aqui a gente comprou na Shopee, tá galera? Bem baratinho, você consegue tá utilizando. E tinta, tá? Vou usar essas tintas da Acrilex aqui, você utiliza a cor que você quiser, tá bom? E um rolinho, ó. Como é que é o procedimento, Denys? A gente vai, ó, esquadrejar bem certinho aqui, ó, na pontinha. Vai pegar a fitinha, vai prender o extencil. E vamos cobrir com essa tinta dourada, tá? Só que eu vou virar o outro lado, que eu já fiz teste, né? Que tudo que a gente traz pra vocês é mediante a teste, tá bom? Então a gente primeiro testa, vê se vai dar certo, pra depois fazer. Denys, e se depois eu quiser tirar essa tinta da minha mesa, consegue? Consegue, porque é uma tinta Acrilex e a gente vai tá botando justamente uma tinta sem nenhum tipo de base no vidro, pra hora que eu quiser tirar a enjoei desse desenho. Eu posso vir com o removedor e tirar, tá? Porque se a gente quisesse definitivo, eu entraria primeiro com o promotor de aderência, tá? Pra tá dando uma aderência aqui. E não é o intuito. O intuito é se depois a gente quiser tirar e continuar a cabeça do jeito que tá, a gente pode. Então, ó, prendi dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Meu extencil já tá preso certinho aqui onde eu quero. E o que que nós vamos fazer? A gente vai pegar um pouco de tinta Acrilex, tá? Eu tenho algumas aqui diferentes umas da outra, ó. Bota um pouco aqui, ó. Tá vendo? E com um rolinho, o que que a gente faz, ó? A gente vem com um rolinho de espuma, ó. E a mozão vai dar um requinte detalhe aqui pra vocês, ó. Ó. Só isso aqui, tá? E desculpe qualquer tipo de barulho. Ó. Só isso, tá? Passa pelo menos duas de mãozinha, tá? Pra ficar bem visível essa cor dourada, tá? Como eu falei, cada um faça a cor que quiser. Denis, você só vai fazer isso. Meus filhos, fica comigo no passo a passo. Já vai dando like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Que você vai ver isso aqui ficar o quê, mozão? Fica lindo. WDC, galera, é lançador de foguete, ó. Lançador de tendência também. É isso aí, foguetão, 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 foguetão. Eu até errei a frase, é lançador de tendência. Lançador de tendência, mozão. É foguete pra cima, ó. Então, basicamente, é isso aqui que eu vou fazer, tá? A gente vai aplicando. Essa tinta seca muito rápido. Antes de mover o extenso pro outro lado, eu dou logo duas de mãoz, tá? Em cada parte, ó. Rapidinho, tá vendo? Sem muita dificuldade. Denis, por que você não tá com rolo maior? Porque esse rolo aqui pega justamente certinho aqui, ó. Eu não desperdiço muito a tinta. À medida que o rolo for secando, a gente vai colocando mais um pouco aqui, ó. E vamos fazendo, beleza? Então, eu vou dar uma adiantada nessa parte aqui e já já volto mostrando mais um pouco pra vocês. Vamos lá, é isso que eu falo pra vocês da segunda de mão, tá vendo? Apliquei a primeira de mão, agora eu vou pra segunda. Olha como é que já tá ficando super coisa linda, ó. Nós vamos mostrar já um pedacinho pra vocês, tá? Seca já, não sai, tá? A tinta não sai, ó. Ó, já tô passando minha mão aqui, tá seca já. Olha o tamanho da nossa mesa, né? Ah, tem mais de dois metros. Se eu não me engano, tem mais de três metros essa mesa. Mas até o final do vídeo eu vou medir e vou falar pra vocês qual é o tamanho. Ó, apliquei. Assim que eu chego lá no final, é, não é esperar secar uma hora, duas horas, não. Cheguei lá no final, já posso vir aqui, ó, e dar a segunda de mão, tá? Aqui, ó. E eu tô dando a segunda de mão. Pra quê? Pra que os veios, esses veios aqui, ó, fiquem bem acesos, tá? Então você vai ver uma transformação bem rápida, fácil e barata, né? Pela beleza que essa mesa aqui vai ficar. E eu gostaria de saber aí, ó, deixa nos comentários qual cor você gostaria de ter colocado aqui. Eu coloquei dourado. Deixa aí nos comentários qual cor você colocaria aí pra você tá interagindo com a gente. A sua opinião é bem importante aqui pra você tá trocando ideia com a gente. Então, galera, é muito simples. Depois que eu faço isso, eu só levanto e encaixo lá do outro lado, tá? No próximo take eu vou mostrar pra vocês, encaixando do outro lado, pra vocês verem como é que é fácil, como é que não tem dificuldade nenhuma. A única coisa que tem que esperar, depois da segunda de mão, é esperar secar um pouquinho pra que você bote lá do outro lado, pra que não borre. Se caso borrar dentro aqui, igual borra aqui, com um bom brilzinho, você vem e tira, tá? A tinta aqui, ela sai muito fácil. Vamos lá, mais uma dica. Se caso teu deu alguma borradinha, tá? O extenso borrou, coisa e tal, ó. Aqui, como é que é bem fácil, tá vendo? Ó. Você tira, ó. Não arranha, ó. Tá vendo? Tá borrado aqui, ó. Eu venho, ó. E limpo, ó. Olha aí. Pra poder ficar assim. Aqui, ó. Vai ficar tudo limpo, tá vendo? Aonde tiver qualquer tipo de manchinha, a gente vem e tira com o bom brilho. Bom brilho seco, tá? Passando um bom brilhozinho seco. Depois, logicamente, a gente vai passar um paninho com álcool em tudo aqui. E eu vou pra outra etapa que eu vou mostrar pra vocês. Que aí vai ficar o quê, mozão? Coitado. Então vai dando teu like aí e compartilha esse vídeo com um amigo teu. Que tá com a mesa lá detonada, enjoou daquela mesinha branca. Ou da mesa verde. Ou da mesa fumei, igual era a minha aqui, ó. E quer fazer algo diferenciado na sua casa. Coloca a WDC que você passa de ano. Então vou terminar essa etapa. Vou limpar todo esse vidro passando um paninho com álcool nele todo. Não vai tirar, tá? Ou água. Aí você passa o que você quiser aí, tá? A gente vai passar um paninho aqui pra deixar ele bem limpinho. E vou pra segunda etapa mostrando pra vocês. Cara, depois de tudo pronto, vou pintar agora com a tinta preta por cima. Você pinta da cor que você quiser, tá? O meu vai ser preto porque meus veios são dourados. E outra coisa. Quanto mais claro for seu vidro, melhor vai ficar. Se seu vidro já for muito fumê, muito escuro, não faça que não vai dar muito certo não, tá bom? Agora a gente vai pintar todo nesse tom aqui, ó. Todo vidro eu vou pintar. Então é só pintar todo o tampo da mesa assim. Vou dar duas demãos. Vou dar essa primeira demão. Na segunda eu venho mostrando pra vocês como é que vai ficar. Dennis, tu tá estragando tudo. Tô não, tá? Já, já vocês vão entender. Vamos lá, galera. Vamos pra segunda demão, tá? Esqueci de falar na primeira. Eu tô utilizando aqui tinta acrílica, tá? Tinta acrílica preta. Por que tinta acrílica, Dennis? Porque depois se eu quiser tirar esse efeito, eu tiro, tá? Agora se você quiser algo definitivo, use uma tinta PU, tá? Use uma tinta epóxica. Ela tem uma resistência mecânica maior. Use uma tinta específica pra vidro aí, tá? Essa tinta aqui é só pra gente fazer essa cobertura. E a hora que eu quiser tirar, eu venho aqui e tiro fácilmente. Porque minha mozão, hoje ela quer uma cor, amanhã ela quer outra. Então, eu tenho que fazer tudo do jeito que ela pede aqui, tá bom? Então é isso, ó. Vou dar essa segunda demão, tá? No vidro todo de novo. Isso aqui é pra quê? Pra que não passe luz, tá? Pra que a gente tenha o desenho mais aceso do outro lado. Então, vou dar essa segunda demão aqui. E vou trazer uma linda finalização pra você. Você vai falar, Dennis, você estragou a mesa toda. A mesa tava linda. Tava com aquele desenho todo. Cadê o desenho? Calma que já já o desenho vai aparecer pra vocês verem. Aguenta aí. Finalização do trabalho, galera. Olha o espetáculo que ficou. Me diz aí se vocês gostaram ou não. Daquela mesa comum, né? De um vidro de blindex comum. A essa obra de arte aí que a mozão tá mostrando pra vocês. Como eu falei, cor, cada um faça a sua, tá? Cada um, caraca, ficou um espetáculo. Olhando aqui pelo celular, meu Deus do céu. Porque ao vivo eu sei que tá isso tudo que vocês estão vendo. Mas pelo celular aqui também tá coisa linda. Olha só, galera. Olha isso. Ó. Ficou lindo, 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 lindo. Tá vendo? Como é que o preto fechou e deu toda essa sensação que vocês estão vendo aí. Por isso que é bom dar duas demãos. Ó. Aí a cor você define, tá? Eu gosto de vermelho, Dennis. Pinta a cor de vermelho. Eu gosto de azul. Pinta de azul. Entendeu? Aqui a gente só deu só a ideia de ter feito ela assim, ó. Olha aí. Que espetáculo. Gostei muito, muito, muito. E a hora que eu quiser mudar a cor e trocar, fica fácil, tá? Lembrando que a limpeza é muito fácil, tá? Que é um vidro, né? Então você consegue limpar tranquilamente. Caiu gordura, caiu água. Não tem nenhum tipo de problema porque o desenho tá por baixo, tá? O desenho não está por cima. Todo o desenho tá por baixo do vidro. Então o vidro continua normal. Beleza? Então é isso aí, galera. Desde já, agradeço, tá? Like no canal. Compartilha o vídeo. Se inscrevam. Isso é uma forma de você estar me ajudando, tá bom, galera? Me diz que nota você dá nesse trabalho aí. Um abraço a todos. Fique com Deus. E aquela mesa, que era uma mesa comum. Agora virou uma linda mesa que eu não sei nem que nome eu vou dar pra ela. Ficou o quê, mozão? Coisa linda. Valeu, galera. Valeu, galera.